Oi, essa é a nossa terceira aula assíncrona da disciplina de controle automação de processos químicos 2, nesse período de 2020 barra 1. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar prosseguimento. O sumário da nossa aula de hoje, nós teremos, eu falarei sobre condições de aplicabilidade do transformar de Laplace, depois linearização e controle de processos químicos, teoremas de transformar de Laplace em controle de processos químicos, diagramas de blocos de funções de transferência em sua álgebra de blocos e, por fim, o uso do XCOS, que é uma ferramenta do SciLab de programação visual, para simulação numérica no domínio complexo, ou seja, no domínio do S, tá certo? Então, vamos começar com condições de aplicabilidade de transformada de Laplace, tá? Primeira coisa, vamos lembrar aqui, a transformada de Laplace da F de T, que é definida como sendo a F maiúsculo de S, é, na realidade, uma integral imprópria de zero a mais infinito de E na menos ST, integral de zero a infinito da F de T, de E na menos ST, dt. Bom, então, o que acontece? Quando eu tenho a condição de aplicabilidade, eu preciso pensar que a transformada é uma integral, então, vale as mesmas condições da integral. Então, a primeira coisa é que a F de T, ela deve ser contínua por partes de zero aberto a mais infinito aberto, que é o domínio da função transformada. Então, o que acaba acontecendo? Qual a consequência disso? A consequência disso é de que, por exemplo, se eu tiver uma função Y de S igual a 3 dividido por S menos 5, tá certo? Em S igual a 5, tá? Y de S é descontínua. Então, eu só posso aplicar a antitransformada, né, que é a operação inversa da transformada, que vai permitir eu voltar para o domínio do tempo, tá? No intervalo do domínio dessa função. Então, o domínio da função, ele é de menos infinito aberto até mais 5 pela esquerda, ou seja, aberto, união com mais 5, aberto, até mais infinito, também aberto. Então, essa condição é uma condição teórica, tá? Que pode acontecer alguma vez que a gente tem alguma expressão desse tipo, tem que tomar cuidado. Então, essa aqui é a primeira, tá certo? A segunda, a condição de aplicabilidade, tá, diz respeito à exigência de linearidade. Exigência de linearidade. Quando vocês pegam a tabela de transformada de Laplace que eu deixei para vocês no blog e que eu dei para vocês quando a gente estava ainda nos encontrando presencialmente, vocês vão verificar lá na tabela, estejam com a tabela sempre à mão, que nós precisamos de funções lineares para aplicar a transformada de Laplace. Então, vocês não vão encontrar lá, por exemplo, a transformada de Laplace de uma raiz quadrada, porque a função raiz quadrada não é linear. E a letra C, terceira exigência, diz respeito à condição de invariabilidade dos parâmetros da F de T. Então, a F de T deve ter parâmetros... Desculpem que às vezes eu me atrapalho ainda com a caneta. Invariantes no tempo. O que significa? Significa que eu não posso ter aqui, por exemplo, no exemplo que eu dei lá, eu não posso ter uma função de T aqui. Isso aqui gera, junto com a exigência da linearidade, o que a gente chama, que a transformada trabalha com sistemas linear time invariants. Sistemas lineares invariantes no tempo. Linear time invariants. Lineares invariantes no tempo. Então, isso nos limita, limita. Controle clássico de processos químicos usando transformadas de Laplace vai trabalhar com sistemas lineares. E aí, o que eu observo? Eu observo que a gente tem um monte de sistemas não lineares. Tem um monte deles. Então, para poder trabalhar com eles, nós vamos... Então, por exemplo, nós temos sistemas... Essa folha branca aqui, ela está aqui por acidente, né? Porque eu estou usando o fundo quadriculado, mas foi até bom ter aparecido, porque vai permitir eu dar os exemplos de processos ou sistemas ou unidades que são não lineares. Então, eu vou começar com um exemplo mais simples, que vai ser o exemplo que eu vou trabalhar depois. Quando a gente tem um tanque, a gente tem um tanque, que é o tanque que a gente modelou e fez o programa lá, simulador. Está o mesmo tanque. Eu tenho um tanque, né? E eu descrevo o nível do tanque, função de uma vazão volumétrica de entrada, que eu vou chamar de FI. A vazão volumétrica de saída FO dada pela equação da válvula vai ser... Eu vou considerar que Fx é igual a 1, só para simplificar, tá? Ou seja, aqui não tem abertura da válvula, aqui multiplicando. Então, eu vou ter CV vezes a raiz quadrada do ΔP na válvula. Vou continuar considerando o tanque de descarga aberta. Então, aqui eu tenho P₀, aqui eu tenho o H, então, a pressão aqui no fundo é dada por ρGH, tá certo? É a pressão no fundo do tanque. E aí, quando eu substituir o ΔP aqui, vai ficar P₀ mais P₀, mais ρGH menos P₀. Vai dar raiz quadrada de ρGH. Então, ρ é uma específica, constante, g é a aceleração da gravidade constante, o H é o nível. Vou tirar... Vou separar aqui, vai ficar assim, CV vezes raiz quadrada de ρG vezes raiz quadrada de H. Isso aqui eu vou chamar de uma constante K minúscula. Então, vai ficar K vezes raiz quadrada de H. Ora, se eu substituir na equação diferencial, vou ter que dH, dt, eu estou fazendo bem simples, bem rápido, tá certo? Vai ser Fi menos Fo. Quem é o Fo? O Fo é a constante K vezes raiz quadrada de H sobre a área. Então, se eu quiser passar isso aqui para variáveis de desvio, então, eu vou subtrair de quem? Da equação do estado estacionário. Então, eu vou ter 0 igual a FSS menos K raiz quadrada de HSS sobre A. Quando eu pegar e operar, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu vou ter as raiz quadradas de H. A raiz quadrada de H no estado estacionário não é um problema, porque H no estado estacionário é um número. Então, a raiz quadrada dele é um número. Mas a raiz quadrada de H aqui é uma função não linear. Então, eu vou precisar aplicar uma equação que permita eu linearizar essa expressão. Eu vou linearizar ela. Outros exemplos. Eu falei aqui no plural, exemplos. Só tratei de um, porque eu tratei matematicamente. Então, eu tenho, por exemplo, vou imaginar que eu quisesse fazer um sistema de controle de pH. sistema de controle de pH. Muito comum. Ora, pH é menos logaritmo da concentração do íon H₃O positivo em solução aquosa. Isso aqui é não linear. Não tem nada mais não linear do que logaritmo. Logaritmo é muito não linear. Então, eu vou ter que linearizar logaritmo. Vamos dar outro exemplo. Aqui, vamos dar um exemplo de cinética química. Se eu for descrever um reator químico não isotérmico, não isotérmico, uma situação não isotérmica, com a temperatura variando, eu vou ter que... Vamos imaginar que fosse assim. A se transformando em B, bem fácil, com uma constante cinética K. O dCa dt vai ser menos Kca, se ela for elementar de primeira ordem. Assim. Essa constante, como a temperatura é diferente de constante, essa temperatura varia. Essa temperatura varia para essa reação, para essa constante K cinética aqui, ela vai variar também. Por quê? Porque a temperatura influencia um monte a velocidade das reações químicas. Então, eu vou precisar da equação de Arrhenius. Então, K igual o fator A vezes Z na menos ZA sobre RT. Isso aqui é não linear. Então, quando eu substituir o valor de K aqui e for obter a variável desvio, eu vou ter o mesmo problema que eu tenho no tanque. É não linear. Então, eu vou ter que saber linearizar essa expressão. Do mesmo jeito, eu vou ter que saber linearizar a expressão do pH. Então, nós vamos falar sobre linearização. Linearização e controle de processos químicos. Para a gente poder falar em linearização, nós temos que nos dar conta do seguinte. Quando eu vou tratar o problema, eu preciso saber qual é o valor da variável a ser linearizada no estado estacionário. é óbvio óbvio que eu posso, por exemplo, ali naquele problema que eu tenho que o meu aqui, ó ó o FO é K vezes raiz quadrada de H ó a vazão de saída lá o FO é K vezes raiz quadrada de H no estado estacionário eu posso simplesmente dizer que no estado estacionário em T de estado estacionário eu tenho H de estado estacionário eu trato literal não tenho problema nenhum está resolvido felicidade acabei de descobrir quanto é que é o quê? O valor da variável da vazão de saída no estado estacionário vai ser K vezes raiz quadrada de H no estado estacionário porque eu substituí o estado estacionário na equação fácil agora se eu tenho uma expressão que ela é assim não linear função do tempo aqui o tempo está aqui a minha vazão lá e aqui eu tenho um determinado valor distante T tá e eu quero substituir essa curva por uma reta por uma reta tangente aqui uma reta tá eu estou errando e quanto mais distante do ponto de linearização maior vai ser o meu erro então além de determinar que existe um estante relacionado ao estado estacionário eu tenho um estante que é ao redor do qual eu quero operar o operacional eu tenho que escolher qual é qual é tá certo o estante operacional então o estante operacional não qual o valor operacional da variável eu preciso saber ao redor da onde eu vou operar essa variável tá certo normalmente em controle o que que a gente tem a gente tem a situação de passar de um estado pro outro por quê? porque eu tenho um determinado processo esse processo ele ele tá operando e ele sofre uma perturbação essa perturbação faz com que ele se desloque de estado a variável é deslocada pra uma determinada situação situação vamos dar um exemplo aqui vamos imaginar que eu tivesse nesse caso do tanque o FI pulando de um litro por minuto pra dois litros por minuto o meu sistema de controle vai ter que ser depois de projetado capaz de sustentar o estado estacionário quando essa perturbação acontecer observem não é querer saber só pra que valor vai não é só resolver equação diferencial isso a gente faz em fenômeno de transporte aqui nós vamos ter que construir uma ferramenta um algoritmo uma lei de controle e vai ser uma lei de controle P&D uma lei de controle P&D projetada como determinada estratégia e a maioria do tempo vai ser estratégia feedback capaz de devolver para o estado estacionário depois que ocorreu essa perturbação então o nível tem que voltar para o estado estacionário de início o tratamento matemático que a gente vai dar para os problemas são em aberto sem malha mas daqui a pouco eu vou estar colocando a função de transferência você já deve ter se dado conta que a gente vai chegar nisso a função de transferência também do controlador e aí nós vamos ter vai crescer os nossos problemas bom é qual é a equação que eu uso para linearizar está aí a linearização é feita usando a expansão em série de Taylor expansão em série de Taylor que a gente aprendeu no cálculo está certo truncada no primeiro termo então aqui a função a ser linearizada a função a ser linearizada vai ser aproximadamente igual ao valor da função no estado estacionário então barra que é estado estacionário está certo estado estacionário o valor da função no estado estacionário mais a derivada da função com respeito a variável substituída no estado estacionário vezes y menos y barra y barra é estado estacionário aqui eu estou usando a notação do ciborg então isso aqui barra é estado estacionário vocês viram que a resolução está ruim porque eu fui lá na tabela de transformada peguei a imagem e colei aqui para usar a mesma equação que vocês tem na tabela de transformada que tem que estar do lado de vocês essa função é uma função de duas variáveis então f é função de y e de u é um caso que eu tenho miso multiple input single output então eu tenho além da variável y a variável u a mesma coisa vale para u a derivada parcial do f com respeito a u porque agora eu estou falando que o sistema é miso então eu tenho derivada parcial substituído no estado estacionário que multiplica 1 menos o bar então vamos dar um exemplo por exemplo y que é o meu f igual a raiz quadrada a k vezes a raiz quadrada de h então olha aqui eu preciso escolher ter o valor s então a função linearizada o f vai ser aproximadamente igual ao valor da função do estado estacionário que vai ser k vezes raiz quadrada de h barra porque eu substituio h barra aqui porque h é o nível e ele é o estado estacionário mais aqui ó derivada da função com respeito a u y então eu vou derivar ó ó se y é k vezes raiz quadrada de h a derivada de y com respeito ao h vai ser k que é uma constante vezes meio vezes h na menos meio porque a raiz quadrada de h é h na meio então essa é a derivada então olha aqui ó isso aqui substituído no estado estacionário então mais k sobre 2 vezes h barra na menos meio vezes vezes y menos y barra y que é o meu h menos h barra então está aqui a minha equação ah professor mas como é que esse negócio deu uma reta lembra o que eu falei que precisava saber qual o valor da variável a ser linearizada no estado estacionário eu precisava saber o h barra então isso aqui é um número então isso aqui é uma constante que é a raiz quadrada de roger porque eu coloquei lá que era a raiz quadrada de roger raiz quadrada de roger então é um número então isso aqui é um número vezes raiz quadrada de h barra h barra é um nível no estado estacionário então isso aqui é um número então isso aqui é um número mais k é um número h barra é um número isso aqui é um número vezes h menos h barra então fo ficou uma equação do tipo a mais b vezes h menos h barra é uma reta isso aqui é uma reta por que ficou uma reta ficou uma reta porque eu linezei no entorno do h barra no entorno no entorno do h barra eu linezei tá então isso aqui é importante por que? porque quando eu for passar para variáveis de desvio se eu tiver a equação diferencial não linear eu vou precisar aplicar a linearização antes de passar para variáveis de desvio né então eu preciso saber fazer essa linearização qual a limitação imposta a limitação imposta pela linearização é que eu me obrigo a ter que projetar o sistema de controle próximo ao estado estacionário o projeto tem que ser próximo ao estado estacionário ou seja quando eu tenho o projeto de um controlador e eu tenho um sistema não linear para controle desse processo se ele for muito não linear eu vou ter problemas de desempenho do controlador longe da região para que ele foi linearizado tá esse é um problema comum ao controle clássico de processos químicos e é isso que justificou a existência de novas ferramentas novas ferramentas então foi aí que surgiu o controle adaptativo foi aí que surgiu o controle preditivo foi aí que surgiu o uso de inteligência artificial foi aí que surgiu o controle fuzzy foi aí que surgiram outras alternativas de controle questão é quanto por cento dos processos a gente consegue atacar com controle clássico 70% 70% dos processos a gente consegue atacar com controle clássico os 30% restantes a gente tem que usar técnicas diferenciadas bom a respeito de linearização era isso tá certo vocês já devem ter visto que no blog tem uma folha de exercícios agora vocês já tem condição de fazer o último exercício da folha então eu vou deixar aqui fazer o exercício de linearização então eu peço que vocês façam o exercício de linearização tá certo que tá lá tem essa expressão que eu acabei de fazer tem a do ph e tem a da equação de Arrhenge tá então vocês vão precisar saber a derivada do logaritmo a derivada do ena x derivada do ena x é uma barbada né derivada do ena x é a própria ena x vezes o derivado de x esse é fácil facinho facinho tá esse a gente lembra fácil agora a derivada do logaritmo não é fácil a gente não lembra tão fácil assim tá então tem que saber lá tem um sobre t lá um sobre o inverso tem que tomar cuidado com a fórmula da derivada do logaritmo tá façam esse exercício lá tá façam tá eu não vou cobrar não precisa me mandar não precisa me mandar tá certo é se vocês tiverem dificuldade vocês conversem com o e-mail comigo tá se vocês quiserem a gente a gente pode atacar esse problema tá juntos tá mas não é uma atividade avaliada por isso que eu não coloquei no mudo tá até posso daqui a pouco daqui a pouco até me dá vontade eu boto no mudo mas eu não fiz ainda atividade pro mudo até daqui a pouco eu vou botar no mudo boa ideia então eu vou botar no mudo tá então vocês vão fazer o exercício de linearização no mudo mudei de ideia mudei de ideia mudei de ideia mudo mudei tá piadinha bom vamos lá agora nós vamos falar sobre teoremas de transformar de Laplace em controle de processos químicos então primeiro deles eu vou falar teorema do valor final que eu abreviu como TV depois vou falar do teorema do valor inicial o TVI e depois vou falar do teorema da translação real tá e vou mostrar qual a utilidade dos mesmos observem vocês já devem ter visto isso em cálculo só que lá em cálculo não parecia ter muito uso a gente aprende a usar lá as ferramentas mas não sabe pra que que usa sabe é igual a gente a gente ter uma ferramenta e não saber pra que que ela serve tá eu ter um serrote e não saber que serve pra serrar tá se a gente der um estudo teórico sobre serrote eu mostro o serrote pra vocês e vocês não vão saber usar o serrote tá agora se eu der o serrote pra vocês usarem vocês vão usar o serrote então vamos começar pelo teorema do valor final né o teorema do valor final teorema do valor final se nós formos lá no cálculo nós vamos ver que é assim ó o y de infinito vai ser igual ao limite de quando s tende a zero de s vezes y de s então isso aqui é o teorema do valor final como a gente vê no cálculo tá e no cálculo no cálculo é se encontra a prova desse teorema não vamos preocupar com a prova do teorema vamos preocupar com da interpretação sentido de controle automático de processos a essas variáveis certo então pra que que eu vou usar o teorema do valor final a utilidade dele vai estar associada a determinação do valor de y no novo estado estacionário então quando eu tenho um processo processo e aqui é um processo qualquer e eu tenho uma variável de saída desse processo descrita como y de t que permite que eu obtenha uma y de s a partir de uma equação diferencial vai ser transformada pra chegar até a forma de uma função de transferência g de s em que eu sei que esse processo tem uma variável de entrada que é manipulável que vai alterar o valor de y x de t que pode ser obtida como y de s se eu usar o teorema do valor final eu vou a partir de um determinado estágio determinada alteração em x de t saber o que aconteceu com y de t pra onde ele foi então a utilidade do teorema do valor final é definir é saber o valor de y que é a variável de saída do modelo no novo estado estacionário o que que é esse novo estado estacionário é no estado estacionário após quem a perturbação em x de t então essa é a utilidade do teorema do valor final ele não é só pra ficar resolvendo resolvendo exercícios mas ele permite eu ter uma determinada utilidade uma aplicação útil teria um outro enfoque teria teria outro enfoque observem se a pessoa tem o processo e ela tem o processo descrito por equação diferencial ordinária e ela tem uma variável x de t nessa equação diferencial ordinária do processo e ela obtém uma y de t se ela resolver a Edo e ela vai obter a função y de t se ela substituir t igual a infinito nessa y de t ela vai saber o valor de y infinito que é o valor do novo estado estacionário esse procedimento era o procedimento que sempre se fez quando vocês trabalharam o final de transporte então quer dizer que eu posso usar transformagem de Laplace para resolver o problema de FT posso vamos imaginar que eu tivesse um reator químico e eu quisesse saber a concentração de uma determinada espécie química tendo a equação diferencial daquele reator poderia fazer assim posso resolver usando transformagem de Laplace posso então transformagem de Laplace é uma ferramenta útil para resolver equações diferenciais ordinárias lineares sempre eu vou poder usar sempre não vou precisar usar a equação geral da solução das equações diferenciais lineares para a solução analítica delas vamos dar um exemplo vamos dar um exemplo vou imaginar que eu tenha um processo escrito por uma função de transgência de processo g de s igual a 10 sobre 2s mais 3 aqui sai y de s entra x de s então eu quero saber pergunta do problema é qual o y de infinito ou seja o y novo está estacionário para uma situação que x de t começa em 0 para t menor ou igual a 0 e salta para 1 em t maior que 0 essa expressão aqui se eu graficar o x de t o que eu vou ter eu vou ter uma expressão assim aqui o t x de t 0 para t menor que 0 0 para t menor que 0 chegou aqui 1 saltou para 1 então essa função aqui é a função degrau ela tem um uso muito importante de controle de processos ela também é chamada de função de riverside é o outro nome dela função degrau como amplitude é 1 ela é a função degrau unitário em inglês step function step function então eu vou precisar de uma descrição para não ter que escrever isso toda vez então como o step começa com s eu vou usar a letra s maiúscula só que se eu usar uma letra s maiúscula vai ficar com cara vai ficar com cara de integral então o que eu faço eu vou serifar ela aqui então essa aqui é a minha função degrau unitário tá função degrau unitário né peguem a tabela de transformar de Laplace na tabela de transformar de Laplace eu tenho a transformada de Laplace da função step de t vai ser 1 sobre s então a transformada de x de t que é x de s vai ser 1 sobre s tá na tabela é a segunda segunda linha da tabela tá transformado de Laplace da função step de t é 1 sobre s então x de s vale 1 sobre s para esse nosso problema né então como nós vimos na dedução das funções de transferência a gente sabe que por definição a g de s é a saída do processo sobre a entrada do processo y de s sobre x de s tá aqui o processo né a saída y de s a entrada é x de s né então o que que eu vou ter eu vou ter que eu posso obter a expressão de y de s multiplicando g de s vezes x de s vai ficar assim y de s igual a x de s vezes g de s então olhando aqui x de s acabei de deduzir é o degrau unitário então vai ficar y de s igual 1 sobre s que multiplica g de s g de s tá aqui 10 sobre 2s mais 3 então agora qual é o meu objetivo o objetivo é descobrir qual o valor de y de infinito então vou aplicar o teorema do valor final então vamos lá o valor de y de infinito vai ser igual o limite de quando o s tende a zero cadê a fórmula do teorema tá aqui ó tem um s da fórmula o s da fórmula s vezes cadê a função 1 sobre s 1 sobre s vezes 10 sobre 2s mais 3 ora esse s simplifica com esse s e quando eu esqueço do degrau esse s não simplifica e vai dar sempre zero e aí o que que eu vou ter eu vou ter que quando s tende a zero eu vou ter necessariamente aqui 10 10 10 terços né porque s tende a zero o s tende a zero substituir o s igual a zero fica 10 terços bom poderia ter feito resolvendo a equação diferencial poderia demorar mais tempo demora aí muito mais tempo absurdo bom o que que significa a interpretação significa o seguinte que quando eu tive a x de t saltando de zero para um a y de t né a y de t que eu não tinha dado o valor dela em zero não sabia o valor dela em zero saltou para até as textos sem eu precisar saber a função na realidade eu sei a função a função é dada em s eu tenho g de s então observe o y de s quando eu obtenho lá da função de transferência e essa utilidade da função de transferência ela me relacionar a saída pela entrada me dá a expressão da variável que eu quero determinar no modelo esse foi o teorema do valor final t v f qual a utilidade determinar o novo valor no estado estacionário vamos falar do t vi teorema do valor inicial agora eu vou fazer o contrário então o valor de y de zero vai ser igual o limite de quando s tende a infinito de s vezes y de s observem que ele é o teorema irmão do teorema do valor final no teorema do valor final a equação é y de infinito igual ao limite de quando s tiver zero de s vezes y de s aqui é o contrário eu troco a posição do zero pelo infinito y de zero igual ao limite quando s tende a infinito para s vezes y de s esse teorema é mais raro a gente usar por que? porque o objetivo é olhar para o passado então eu pego a expressão da função de transferência e consigo saber qual o valor inicial então esse teorema é muito usado em auditoria ele é muito usado em auditoria c teorema da translação real o teorema da translação real vai permitir a gente trabalhar com sistemas que tem delay então ele é aplicado para sistemas com delay sistemas com atraso então vamos imaginar a seguinte situação eu tenho um tanque tem um tanque está certo esse tanque é o meu tanque aquecedor tá entra aqui a vazão FI sai a tubulação comprida sai a tubulação comprida né que as vezes eu aperto no botão da caneta por isso que acontece e aí em vez de eu colocar o instrumento de medida de temperatura aqui eu vou colocar o instrumento de medida de temperatura aqui ó bem longe tá então essa distância aqui tá é hélio eu vou botar aqui o TT tá então o que que vai acontecer a temperatura aqui ó e a temperatura aqui onde eu estou medindo a cada instante de tempo elas não vão ser as mesmas tá elas não vão ser as mesmas por quê porque essa temperatura aqui né que o transmissor vai enviar ela vai estar defasada no tempo então aqui eu tenho t no instante t e lá eu vou ter t no instante t menos menos teta onde teta é o atraso de tempo pra eu estimar esse tempo né eu vou ter que considerar que a velocidade escoamento é constante velocidade escoamento constante então usando a equação do MRU eu vou saber que a distância L é igual a velocidade escoamento vezes o teta então o teta vai ser o comprimento L da tubulação dividido pela velocidade escoamento lembram lembram que transformar de Laplace tem que ser aplicada para sistemas que são invariantes no tempo então invariantes no tempo eu tenho que ter a hipótese de que a velocidade com a mesma constante pra que esse atraso de tempo seja constante né o que que nos diz o teorema do da translação real o teorema da translação real nos diz assim que nós vamos ter duas funções a função f de t e a função g de t a função g de t é a função f de t transladada no tempo então se eu tenho a função f de t tá aqui o t tá aqui f de t tá aqui a função a g de t é a função atrasada no tempo então é o mesmo formato da função só que ela tá defasada de teta aqui tá certo então a transformada da g de t vai ser qual é a relação que existe entre g de t e f de t g de t é a mesma f de t só que de t menos teta então o que que eu tenho a transformada a transformada da g de t vai ser a transformada de f de t menos teta e a dedução lá me diz que vai ser igual a f de s vai ser vai ser i na menos teta s vezes a desculpa aqui é g de s g de s aqui é não é a função aqui é a minha g né a função tela atrasada vai ser na menos teta s vezes f de s isso é o teorema da transformação real ou seja quando eu multiplico né quando i na teta s agora é i na menos teta s ou i na mais teta s vou colar de algum lugar vou colar de algum lugar agora a memória me trai é i na menos teta s eu acho que é i na menos teta s vou colar aqui do google vou chamar uma lança burros moderna teorema de translação real tá lá i na menos t zero tá certo tá e na menos st né e na menos st acabei acertando tá achei que a minha memória tava me traindo mas ela não tava me traindo então na prática na prática se eu tiver uma expressão assim ó g de p de s igual e na menos 5s que multiplica 10 sobre s mais 3 observe que eu fui lá buscar a função de transferência do meu exemplo o que que eu sei eu sei que esse termo aqui que é um termo é transcendental é o resultado do atraso de tempo então essa função gp de t ela tá atrasada ela tá associada a um processo que tem um delay que tem um atraso de tempo tá certo e que aí a função não atrasada é essa interessante então o que que vai acontecer se eu quiser obter por exemplo né se eu tiver vou imaginar que eu tivesse x de s igual a 1 sobre s pra y de s igual nessa situação como a função de transferência gp de s é a saída de s sobre x de s é só multiplicar 1 sobre s vezes e na menos 5s vezes 10 sobre s mais 3 se eu quisesse obter y de t ou seja inversa eu ia aplicar transformada inversa de em 1 sobre s que multiplica e na menos 5s vezes 10 sobre s mais 3 aí vocês peguem a tabela de transformada de Laplace que eu dei pra vocês e olhem vocês vão ver estão olhando vão ver que não existe não existe transformada inversa pra e na menos alguma coisa s por quê? porque eu não vou precisar colocar isso aqui eu vou obter a inversa para 10 sobre s que multiplica s mais 3 né então vamos ver qual é a inversa né deixa eu pegar a tabela tá aqui a tabela a mesma tabela que eu dei pra vocês tá certo? é a mesma tabela eu baixei do blog tá aí a mesma tabela então observe s que multiplica ó é a 13 ó estão vendo a 13 aqui ó é a 13 ó 1 sobre s que multiplica tal s mais 1 onde tá uma constante então vou voltar lá ó o problema é que na equação aqui ó tem que ser 1 né e aqui ó eu não tenho 1 eu tenho 3 então vou ter que dar uma multiplicada né aqui ó aqui ó eu tenho 3 então o que que eu posso fazer? divido em cima e embaixo por 13 todos os 3 termos vai ficar 10 sobre s que multiplica s mais 3 ela é igual a 10 terços sobre s 1 terço de s mais 1 agora quer aparecer 1 o tal da fórmula é 1 terço então a transformada inversa de 10 terços de s que multiplica 1 terço de s mais 1 vai ser igual vamos lá a 1 menos e na menos terço orbital 1 menos e na menos terço orbital 1 menos e na menos t sobre 1 terço então aqui é 3t né tem 10 terços multiplicando aí aqui 10 terços tá aí o atraso professor porque a gente só desconsiderou o e na menos 5s né sim agora eu vou substituir o t por t menos o atraso quanto é o atraso? 5 então t menos 5 nessa expressão então vai ficar y atrasada né igual a 1 menos e na menos 3 que multiplica t menos 5 tudo multiplicado por 10 terços essa é a inversa do problema com atraso de tempo tá bom já falei do teorema do valor inicial já falei do teorema do valor final falei do teorema da translação que tem a ver com sistemas que tem atraso de tempo tá que vão complicar os nossos controladores projetos dos nossos controladores tá e agora eu vou falar sobre diagrama de blocos de funções de transferência e sua álgebra então o que que se entende por diagrama de blocos de funções de transferência e sua álgebra quando a gente tem um processo a gente tem vários entes nesse processo nós vamos ter por exemplo nós vamos ter o processo em si nós temos o meu instrumento transmissor esse sinal ele é comparado por uma operação de soma algébrica com um setpoint isso aqui vai para um controlador e assim por diante esse controlador vai implementar uma ação numa corrente de processo através de uma válvula de controle né e aí essa válvula de controle vai ter que estar ligada a um fornecedor de sinal pneumático eu vou ter um conversor esse conversor aqui vai receber o sinal do controlador ficou horrível meu diagrama bom fazer o que né então o que acontece o que eu quero dizer para vocês é que uma malha é composta por muitos blocos muitos blocos então nós precisamos saber como agir quando a gente tem esses blocos e como transformar esses muitos blocos em menos blocos em blocos equivalentes que sejam mais simples de representar mas que se mantenha a matemática por trás da função de transferência que está embutida dentro do bloco então por isso que a gente fala em álgebra de blocos então vamos começar com uma coisa bem simples vamos imaginar a seguinte situação que eu tenho aqui x de s entrando num bloco onde eu tenho a função g1 de s e que esse bloco por sua vez a saída dele vai para um outro bloco chamado g2 de s e aqui eu tenho y de s a pergunta que não quero calar é qual bloco equivalente a esses dois blocos em série então isso aqui é uma coisa bem simples bem simples está certo extremamente simples é fácil a gente faz transparente quando a gente tem blocos em série desse jeito mas eu vou ter que demonstrar como se faz então x entra em g e produz eu vou chamar de a de s a de s entra em g2 e produz y então eu tenho usando a definição g1 de s é a saída a de s sobre x de s e aqui para esse bloco eu tenho que y de s é igual a g2 de s que é a função de transferência vezes a entrada a da de s então o meu objetivo é eliminar a de s nessas duas equações então aqui eu tenho a equação 1 aqui eu tenho a equação 2 então eu vou colocar substituindo 2 em 1 né eliminando a de s tá certo então vai ficar é é mais fácil eu isolar aqui em 1 e colocar 1 em 2 então isolando em 1 o a de s vai ficar aqui g1 de s vezes x de s igual a a de s tá substituindo em 2 vai ficar que y de s igual a g2 de s vezes g1 de s vezes x de s então a função de transferência equivalente aos dois blocos é g2 vezes g1 então toda vez que eu tiver dois blocos em sequência eu já posso botar um bloco só e dentro escrever g1 vezes g2 então eu vou ter assim ó ó a equivalente g1 de s vezes g2 de s tá essa é a equivalente tá essa é a equivalente tá essa é a equivalente bom vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação eu tenho x de s sendo alimentado em dois blocos g1 de s g2 de s e a saída deles sendo combinada algebricamente pra produzir o meu y de s qual é a função de transferência equivalente a isso aqui né então olha só x de s vezes g1 de s mais x de s vezes g2 de s igual a y de s então fica x de s vezes g1 de s mais x de s vezes g2 de s igual a y de s colocando x de s em evidência x de s em evidência g1 de s mais g2 de s igual a y de s tá legal né se fosse mais menos o menos ia aparecer aqui se fosse por conta quando que pode ser mais menos vai depender do processo tá vai depender da descrição matemática do processo é vou imaginar a seguinte situação tá é x de s alimentando em g de s tá esse g de s tem uma saída aqui y de s esse y de s eu vou fazer uma operação de soma algébrica com a expressão que eu vou chamar de b de s aqui tá e aí aqui aqui é o contrário mais aqui menos aqui e aí eu vou tirar esse sinal pra cá tá e vou transformar ele direto no meu x de s então o que entra e sai é b de s y de s tá x de s na realidade é o resultado da operação aqui aqui é o menos tá aqui é o menos ficou muito ruim isso aqui aqui eu vou vou desenhar tudo de novo desenhar tudo de novo tá aqui ó g de s y de s b de s e aqui x de s tá então eu quero a relação entre y e b o objetivo é buscar a relação entre y de s e b de s então o que que eu vou ter eu vou ter que y de s menos y de s mais b de s igual a x de s y de s que a saída é igual a g de s vezes x de s usando o conceito de função de transferência eu vou juntar essas duas numa só né então vai ficar aqui y de s igual a g de s que multiplica b de s menos y de s dá pra isolar o y de s? dá dá pra isolar o y de s então vai ficar executando aqui y de s igual a g de s vezes b de s menos y de s vezes g de s então vou passar esse termo que tem y de s pro lado esquerdo da igualdade y de s mais y de s que multiplica g de s vai ser igual a g de s vezes b de s colocando a evidência y de s multiplica g de s mais 1 igual a g de s vezes b de s como a função de transferência é a saída pela entrada a entrada eu vou considerar b de s então vai ser a saída y de s sobre a entrada b de s vai ser g de s sobre g de s mais 1 interessante isso aqui vai ter uma aplicação em controle essa expressão aqui vai ter uma aplicação em controle vai ter uma aplicação interessante em controle né vamos imaginar uma outra situação então eu tenho o processo escrito por uma g de s sai y de s esse y de s eu trago ele eu trago ele e alimento num termo aqui onde eu tenho uma g c de s essa gc de s por sua vez eu faço uma operação de soma algébrica aqui é negativa aqui é positivo aqui é x de s entrando em g de s e meu objetivo é obter a função de transferência equivalente a esse bloco aqui tá então o que eu vou ter ó y entra em gc e é subtraído de x então x de s menos y de s vezes gc de s isso tudo aqui ó entra em gp em g desculpa gs e produz y de s fiz uma sentada só isso aqui é a função de transferência eu vou tirar a função de transferência equivalente a todo esse bloco a partir dessa função e fiz da forma mais rápida possível sem usar variáveis intermediárias que eu tivesse que substituir nas equações então vou repetir olha só como é que eu fiz x de s menos y ó y vem entra y vem entra em gc tá tudo isso a soma algébrica multiplicado vezes gc porque está entrando em gc tá igual a y de s agora é só isolar y de s então o objetivo isolar y de s então multiplicando nós vamos ficar com x de s menos y de s vezes gc de s vezes g de s igual a y de s se eu passar o y de s esse termo que tem y de s pelo lado de lá vai ficar x de s igual a y de s mais y de s que multiplica gc de s vezes g de s colocando em evidência y de s multiplica 1 mais gc de s vezes g de s igual a x de s função de transferência saída pela entrada né então a função de transferência equivalente de tudo que vai ser y de s sobre x de s vai ser igual se eu passo esse y de s pra cá é só inverter né então vai ficar 1 sobre 1 mais gc de s vezes g de s interessante 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 né se é que eu acertei deixa eu ver aí eu errei aqui ó ó que interessante onde eu errei esse g aqui multiplica os dois termos e eu não multipliquei o g o x aqui x de s vezes g de s né como é que eu sei que eu errei né porque aqui não tem o g e o g tinha que ter aparecido aqui em cima ó caso a força do hábito de professor eu sei que aqui tem que ter um g aqui ah agora melhor vamos ver se no outro eu errei também no outro eu posso ter errado também deixa eu ver como é que tá o outro aqui quando eu refiz x então o outro tá aqui tá aqui o g do outro tá joia tá o g no numerador eu preciso ter um g no numerador g no numerador tá sempre preciso ter um g no numerador nesse tipo de expressão né então nós vamos fazer alguns exercícios eu vou dar alguns exercícios pra vocês fazerem esse tipo de álgebra tá usando esses princípios que eu apresentei até aqui bom por fim pra encerrar a aula de hoje eu quero falar a respeito de como que a gente procede na prática com a questão dos blocos de função de transferência observe a gente pode é necessariamente usando o teorema do valor final e usando a transformada inversa ou usando a transformada inversa a gente pode atacar os problemas em que a gente tem uma descrição do processo a partir da função de transferência então se eu obtive a função de transferência em S né eu tenho como correlacionar a saída do modelo com a entrada do modelo se eu tiver se eu tiver como que varia a entrada eu vou determinar como varia a saída a partir de uma análise exata usando tratamento exato a partir do uso da transformação de laplace tranquilo então eu tenho uma solução analítica mas eu tenho também a possibilidade da solução numérica essa solução numérica faz uso das ferramentas de métodos numéricos então o que eu vou fazer eu vou pegar o x cos e vou resolver aquele problema que a gente tinha que era determinar o y de infinito para a expressão y de S igual a acho que era 10 sobre S mais 3 né era quando a gente teve o x de de T igual ao step degrau unitário é esse o problema aqui determinar o y de infinito quando o y de S igual a 10 sobre S mais 3 quando o x de T igual ao degrau unitário tá então agora eu vou usar o CILAB nós temos no blog um curso com quatro aulas de x cos que eu peço que vocês assistam tá porque o trabalho avaliado desse nosso primeiro bimestre vai ser usando o x cos tá certo vai ser usando o x cos com função de transferência tá eu vou dar uma situação para cada um para cada um para cada um para cada enunciado e vocês vão ter que resolver numericamente usando a função de transferência usando o cúpulo x cos tá então está aqui o ambiente do CILAB vou chamar o x cos chamei o x cos que é o ambiente de programação visual que equivale ao simulink do MATLAB tá deixa eu arrumar a tela aqui né então a gente precisa de alguns paradigmas primeiro as funções de transferência estão aqui na paleta sistema de tempo contínuo tá aqui ó ela é do tipo 1 sobre 1 mais S então eu clico aqui arrasto para cá sim pronto ela veio agora ela veio né ela é 10 no numerador sobre 3 mais S S mais 3 tanto fácil tá e aí entra entra a função degrau então eu vou aqui na paleta fontes porque é uma fonte de sinal vou procurar aqui o degrau tá aqui o degrau step function e vou colocar o step function aqui aí eu clico aqui ó virou um dedinho arrasto até aqui feito vamos conferir os parâmetros do degrau tempo do degrau em 0 valor inicial 0 valor final 1 ok meu objetivo tração gráfico os gráficos estão em receptores aí eu venho aqui e eu vou colocar o receptor que eu quero é esse aqui vou pegar ele e colocar aqui ele tem duas entradas ele tem uma entrada que corresponde ao eixo das abscissas que é esse esse ponto vermelho aqui que eu preciso de uma fonte de um clock que também tem a saída vermelha aqui ó e é só conectar aqui é só conectar não precisa não tem parâmetro nenhum e aí eu conecto aqui então opa conecta aqui pronto então agora a priori o diagrama de blocos está pronto o que é que eu preciso eu preciso vir em simulação e configuração tempo final de integração eu vou resolver para 30 segundos 30 segundos ok e aqui por que 30 segundos porque quando eu abro a janela do gráfico aqui do C-Scope eu tenho aqui os parâmetros do bloco eu posso definir ele não usa autoscale então eu tenho que definir qual é o y mínimo então eu vou colocar 0 qual é o y máximo eu não sei quanto é a saída eu lembro que lá quando eu resolvi deu 10 terços tá certo então eu vou colocar aqui algo em torno de de 10 por exemplo que é o y máximo e o período de refresh ou seja o período que ele vai refrescar a tela é de 30 em 30 segundos então se eu fizer 100 segundos ele vai fazer 3 telas em um pedaço se eu fizesse 90 segundos de simulação ele ia refrescar 3 vezes 30 de de 30 a 60 de 60 a 90 então eu vou fazer um período de refresh de 30 por isso que aqui eu já coloquei 30 porque eu sabia opa não é aqui aqui simulação configuração eu já coloquei 30 porque eu quero que ele só rode uma vez e não atualize a tela vou mandar executar aqui ó iniciar posso vir em simulação e iniciar também vamos lá iniciar então o que que ele fez ele pegou meu bloco passou pra linguagem e executou a simulação então ele resolveu a equação diferencial numericamente pra mim sem eu precisar programar e o que que ele deu ele deu aquele comportamento olha aqui ó 10 textos é 3,33 então eu consigo resolver numericamente usando o xcos então a gente vai usar bastante o xcos tá deixa eu salvar esse arquivo aqui arquivo salvar como nome do arquivo eu vou colocar aqui é valor final pela simulação primeiro exemplo tá vou salvar aqui na área de trabalho porque depois eu vou subir isso aí no mudo pra vocês fazerem atividade usando isso tá já salvei deixa eu encerrar o xcos não deixa eu sair aqui voltar pra pra projeção então eu gostaria de encerrar tá certo a gente viu muita coisa matemática tá e controle tem esse tratamento matemático por isso que a gente faz uso das ferramentas de simulação e de pacotes numéricos de solução de equações diferenciais e a gente usa o xcos tá a gente precisa usar essas ferramentas tá certo pessoal e eu poderia usar o MATLAB mas o MATLAB é pago e custa um quatro milhão de dinheiro e eu não vou piratear não vou fomentar a pirataria tá certo então é por isso que eu uso a ferramenta de open source eu só não uso o Octave porque o Octave não tem o equivalente ao módulo do xcos e vocês viram a facilidade que é usar o xcos pra resolver os problemas tá certo então assim não se esqueçam tá vocês tem que assistir os vídeos do xcos tá porque porque o trabalho de vocês vai ser usando o xcos tá então era isso meu muito obrigado pela atenção tá certo fiquem bem tchau 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 Amém.